Fala galera, Isaac Jeff aqui, seja muito bem-vindo a esse canal Uma dica bem rápida, rápida mesmo, de share script Uma prática aqui pra não ficar falando tanto Vamos supor aqui que eu tenho um arquivo Que é pontuação Pontuação não, vamos botar uma coisa melhor Colunas Eu tenho um arquivo aqui e ele deve ser feito assim Assim que ele deve ser imprimido na tela Nome, por exemplo Idade RG e CPF Ele tem que ser imprimido assim Por exemplo, Jefferson, nome Carneiro aqui Idade, XX RG, XXX E CPF Ele tem que ser imprimido Nesse formato aqui Nesse formato aqui Nome, aqui, idade RG RG aqui Deixa eu botar pra cá Desse cara aí É presente lá no BSD Já desde os BSDs Veio aí de natureza dos BSDs E a gente tem aqui também A gente vai fazer isso aqui Então olha só O jeito de eu usar esse comando Coluns é bem fácil Então vamos gerar uma tabelinha aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui o nome Vou botar até em maiúsculo Idade RG E CPF E vou pôr aqui o nome Jefferson Rocha Vou botar por espaço Aliás, eu vou deixar assim pra gente primeiro ver como que é o erro Vai dar um erro Vai dar um erro aqui A idade eu vou botar, por exemplo 30 RG 5555 E o CPF 88888 Tá? Vou criar dois aqui Vou criar uns três aqui Pra ficar melhor Tá? Três eu vou criar assim Pra ficar só pra identificar melhor Tá? Fechou Então eu vou usar o comando Coluns E vou botar o arquivo de texto Tá? Ele vai aparentemente assim E tem uma opção dele Que são poucas opções que a gente tem presente aqui Que é a opção "-t", pra criar tabelas Tá? Vamos dar mais uma olhada aqui Olha lá Opa! Já melhorou Tá? Mas tem coisa errada ainda Perceba que tem uma coisa errada aqui Que é O Jefferson tá como nome Como primeiro campo E a idade aqui tá como rocha Então tá ainda bagunçado Né? Então eu preciso usar um delimitador Pra conseguir chegar nessa questão Pra ele ficar bem certinho nas colunas Tá? Então ele tem uma opção "-s", que é separator Né? Como se fosse um delimitador Então eu posso usar essa opção "-s", e botar um delimitador Espaço Mesmo assim não vai dar muito certo Mas vamos botar Tá? Não deu certo Continua a mesma coisa Então a gente vai ter que mudar E fazer uma coisa diferente Vamos lá pra colunas E eu vou fazer o seguinte Tanto em cima quanto os dados Eu vou delimitar com Um pipe aqui Pode ser qualquer coisa Pode ser uma barra Pode ser enfim Algum caractere que você não use Pode ser com um arroba aqui também Enfim Qualquer caractere, tá? Pode ser com mais aqui Enfim Eu vou delimitar aqui com Esses caras aqui Então eu sei que o primeiro campo aqui é Jefferson Rocha Seria um nome Poderia ser Jefferson Pedrini Nossa, que nome né? Pedrini Da Rosa Silva Tá? Vamos botar aqui Então esse é o primeiro campo Do primeiro cara Então eu vou delimitar Com o pipe aqui Tá? Esse aqui seria o segundo campo E esse o terceiro campo Tá? Vou deixar tudo baralhado mesmo Aqui o primeiro campo Espaço Segundo campo Terceiro campo Tá? Aqui Aqui E aqui A gente tá meio Tudo muito certo, né? Vamos botar Jefferson da Rocha da Silva Botar assim Vamos botar Botar um outro nome aqui Ana Paula Fernandes Tá? Deixar tudo embaralhadão Tá? Mas a princípio vai dar certo agora Então vai ser o mesmo esquema Vamos usar o comando columns Né? Menos t pra gerar uma tabela Certinho Menos s pra gerar um delimitadorzinho Né? E eu vou botar o delimitador Que a gente usou lá O pipe, tá? E vou usar aqui O arquivo Columas Olha lá Perfeito Né? Ficou bem certinho agora Primeiro campo Nome certinho Idade também RG também E CPF também Esse cara aí Esse programa O column Ele foi criado pra ser usado Basicamente uma linha, né? A gente sabe que Praticamente Todos os comandos Que a gente tem aqui Pra manipulação de texto Foi criado pra usar numa linha A gente poderia usar aí Com print, f Ou com echo E depois ir Delimitando as coisas, né? Então poderia Por exemplo Botar um echo E delimitar Por exemplo Esses primeiros três caras aqui Esses primeiros três campos aqui Ó Não precisa entrar Esses primeiros campos aqui São quatro campos Poderia delimitar com dois pontos, né? E aí Quebrando pra baixo E gerar, tá? Enfim Basicamente Num shell Num scriptzinho em shell A gente poderia jogar aqui Eu tenho até um Um programa Que eu faço isso Deixa eu botar aqui Deixa eu ver se consigo Trazer pro outro lado Aqui Que é o Hopebox, tá? O programinha meu Aqui é o Hopebox Eu uso esse columns aí, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então basicamente Eu peguei Eu precisava Exibir uma informação Que era essa informação Aqui, ó Ó Né? Então ele em tempo real Ele entra no diretório Vê o que que tem lá E aí ele imprime na tela Em tempo real Então eu precisava fazer isso aí Como que eu fiz? Eu peguei o primeiro cabeçalho Então toda vez ele cria um novo Ele peguei esse cabeçalho aqui Esse hit Né? Enviei pra um Pro arquivo temporário E depois enviei Cada saída lá Fui anexando, né? Então dois senosinhos De maiores aqui Fui anexando lá Nesse arquivo Depois eu pego Corto certinho E jogo ali com Comuns aqui na tela, tá? Bem fácil, galera Bem fácil mesmo Só queria passar pra Dar essa dica aqui Porque a galera Sempre pede Eu já quero fazer aí Uma coluna Tudo serve certinho, tá? Então o Hopebox Ele foi usado assim Deixa eu ver se eu acho Aqui como Aqui, ó Não Aqui, ó Então usei um sortezinho ali Usei columns Menos T, né? Nem usei nenhum separador Porque ele já tá Separado certinho Ele não tem Como vocês viram aqui Ele não tem espaço, né? Agora se ele tivesse Tipo aqui, ó Como Pedro Espaço Fernandes Aí já ia dar um erro aqui, tá? Mas basicamente Eu não usei nada aqui Que tivesse espaço, né? É... E assim foi Então ele envia toda a saída Pra um lugar, ó Ele vai cortando um por um Certinho E depois envia, tá? Basicamente isso Só um... Eu queria passar pra vocês aí Essa ideia Essa... Essa mágica aí Que acontece Tá bem legal, né? Gente, como eu falei Tem várias formas de se fazer Essa não é a única, tá? Mas eu queria só Passar uma dica Fechou? Então não se esqueça De assistir Esse último vídeo aqui Vamos botar aqui Esse último vídeo aqui Que tá por aqui, né? Esse cara aqui Assiste esse cara Que tá bem legal E se inscreva aí no canal Aí em cima, velho E se inscreva Pra dar aquela força Não esquece de curtir também Beleza? Não esquece também De mais uma coisa O meu curso de programação Em Shell Presenta o meu site IsaacGF.co.br Nós Abraço Até logo Fui Tchau